Olá, eu sou o Hades e estamos aqui pra mais um vídeo, e a galera que acompanha o canal aqui um pouquinho mais tempo sabe que eu já fiz bastante vídeo focado em trapaças de speedrun, né? Existem vídeos falando de diversas trapaças em um compilado, em um vídeo só, né? E a gente vê cada absurdo nas speedruns. Existe até um vídeo que eu falo de um cara lá da gringa, que tem um canal gigante, que ele faz uma speedrun fake de Mario, né? Usando uma tua assistência de speedrun e fingindo que é ele que tá jogando. E que também foi bem absurdo, foi um caso aí que se espalhou bastante. E teve vários casos acontecendo, o mais famoso que aconteceu no Brasil foi o lá do Caveira Games, que até hoje é uma treta muito louca, porque cada um fala uma versão, aí rolou strike, aí o cara foi banido lá do speedrun.com pra sempre, e depois ele parece que fez umas speedruns ali realmente mostrando certinho, ele zerando sem nada, sem nenhum programa ou algum tipo de coisa. E mesmo assim, depois que manchou o nome do cara, o cara não foi mais aceito aí pela moderação lá, que foi inclusive uma das pessoas que o Caveira tinha tretado na época. Mas o caso agora é um pouco mais explícito. Não chega a ser explícito no nível do que eu trouxe aqui do cara jogando no tour assistente speedrun, que era retardado demais, né? Mas é um caso bem ruim, né? E que mancha um pouquinho de novo o nome aqui da comunidade brasileira, principalmente no meio de speedruns. Porque tem um canal chamado Kaique Gamer, que ele faz vídeos ali de speedruns do Resident Evil 4. Primeiro eu quero avisar aqui que eu não estou, não quero atacar pessoalmente ninguém, nem o Kaique, eu não quero que ninguém vá lá atacar, nem vou colocar link nem nada de canal aqui, tá? Eu só quero passar o caso pra vocês aí, e o que aconteceu, e o porquê que isso foi descoberto, como isso foi descoberto, tá? Deixar bem claro aqui no início, por favor, não ataquem ninguém, não é ideia do canal atacar ninguém, não é ideia do canal atacar pessoalmente ninguém, e sim expor um caso. E hoje a gente quebrou um pouquinho a regra aqui, né? Porque eu faço um vídeo sobre speedruns por semana, eu fiz um ontem sobre a speedrun louca do Bob Esponja, se você não assistiu vai até lá ver, e eu tô fazendo um seguido aqui, porque eu precisava falar sobre esse caso aqui, porque infelizmente é algo que mancha a comunidade de quem curte assistir ou fazer speedruns, né? Então eu tô fazendo um segundo vídeo sobre speedrun, aí seguido um do outro mesmo, é a vida se mesmo. E se você quiser acompanhar mais conteúdos aqui no canal, você que não é inscrito, se inscreve aí embaixo, me siga nas redes sociais, tudo aí na descrição, e vamos falar aqui deste caso maluco. Então, né, o Kaique, ele fazia várias speedruns de Resident Evil 4 ali na categoria No Merchant, ele tava ali em quarto, tá ainda, né, em quarto lugar nessa speedrun, que a princípio é legítimo essa speedrun dele, né, com 1 hora e 46 minutos ali zerando bem perto até do terceiro lugar, então ele tá indo bem ali nas speedruns, ele vai fazendo, o cara que a princípio joga direitinho, né? Porém, no caso mais recente, teve uma speedrun dele, em que ele fez um tempo mais abaixo do que o comum, que iria garantir ali pra ele mais ou menos o segundo lugar, porque ele, o segundo lugar é 1 hora e 48, e nessa speedrun que foi provada, trapaceada, ele fez em 1 hora e 45, então, tipo, foi bem pertinho do primeiro lugar, né, que é 1 hora e 46, então ele tinha conseguido subir ali, dois ranks no speedrun.com, graças a essa run que ele fez, porém, a run não era aquilo que muitos imaginavam, e, na verdade, ela tava chitadinha da vida. O Maximilian, que foi o que fez o vídeo do Exposed sobre esse caso, ele até comentou comigo, veio até mim, foi onde eu tive conhecimento desse caso, inclusive, teve outras pessoas que vieram falar comigo também, me marcaram no Twitter e tudo sobre esse caso, né, e nesse vídeo que eu vou comentar, é sobre esse vídeo, né, do Maximilian, eu vou deixar o vídeo linkado aí também na íntegra, é um cara que também entende bastante desse cenário de speedrun, ele também faz speedrun de Resident Evil, se eu não me engano, então, ele entende bem o que tá fazendo, ele consegue ver os errinhos ali, e como as coisas não batem. Porque o que acontece, em resumo, né, você observando ali, o primeiro split ali da speedrun, o primeiro trecho, né, que é até chegar ao portão ali, que você passa ali pelo corvo, pela ponte no Resident Evil 4, e você chega no portão, aquilo ali, geralmente, leva-se entre um minuto e seis pra se fazer, no melhor tempo possível, a um minuto e sete, um minuto e oito, pra você terminar esse primeiro level. E o primeiro level, ele é sempre muito mais otimizado, porque é o primeiro level, então, tipo, se você errar logo no começo, você já volta. Então, a tendência é você sempre fazer mais o começo de um jogo, ainda mais quando é uma speedrun um pouco longa, tipo Resident Evil 4, a tendência é você fazer muito mais o começo do que o final. Então, é muito difícil você conseguir, por exemplo, fazer esse primeiro trecho da speedrun igualzinho o recorde mundial, por exemplo. Se você fizer, é porque você praticamente fez ela perfeita, esse trecho inicial. E o Kaique, ele fez mais ou menos isso. O Kaique, ele fez nessa speedrun aí com o cheat, um minuto e seis a primeira parte, e esse número, ele é bem expressivo, porque um minuto e seis dessa primeira parte, é basicamente a primeira parte do recorde mundial de Resident Evil, que é um cara que joga pra caramba, o Japa, Yushi, pra você ter ideia dos números em específico, o Yushi, ele faz um minuto e seis segundos e setenta e três milésimos, e o Kaique, ele fez em um minuto e seis e setenta e cinco milésimos, tipo, dois milésimos acima do speedrunner do recorde mundial, né, do recorde mundial de New Game, a categoria do Kaique é outra. Na categoria do Kaique, que é sem mercador, né, no Merchant, o primeiro colocado, ele faz em um minuto e sete essa primeira parte, então, ele faz rápido até que o primeiro colocado da categoria dele, o que é peculiar. Aí você vai falar, ah, mas, pô, o cara fez ali os minutos iniciais certinho, por isso que ele fez ali quase tão perfeito quanto o Yushi, né, que é o recorde mundial. É, você poderia argumentar isso, porém, é aqui que começam as estranhezas, porque existem alguns pequenos errinhos que ele comete, que seria o suficiente pra ele pegar pelo menos 1.7, 1.8, ali no início dessa speedrun, do que um minuto e seis. Então, fica muito estranho, e eis aqui uns errinhos que a galera que faz speedrun notou, o que é bem estranho. O primeiro e o principal erro é o fato dele acessar o menu. O menu de Resident Evil, você pode acessar, entrar e sair nele pelo start, né. Você fazendo isso, você usa apenas um input, né, que é apertar o start pra abrir, apertar o start pra fechar de novo. Porém, o Kaique, ele faz diferente, ele aperta o start pra abrir o menu, e ele sai apertando com o B, ou bola. Isso acontece que, pra você apertar B ou bola, você tem que apertar duas vezes o B, porque ele muda pro menu de sair do jogo, e depois, apertar B de novo, ele sai do menu. Isso faz você perder um tempo no menu. O que é, tipo, quando é uma rotinha muito perfeitinha, tipo essa rota inicial, qualquer errinho vai ali descontar no tempo. Ainda mais que é uma rota muito otimizada, sabe. E então, esse foi o principal erro. Ele perde muito tempo aqui, fazendo isso, no menu, né, o que é o suficiente pra não dar um minuto e seis, que é muito estranho. Já o Yush, não, ele faz tudo certinho. Outra coisa é a questão dos acertos críticos. Ali no primeiro inimigo que ele enfrenta, você tem chance de dar um acerto crítico, que é simplesmente matar o inimigo com um tiro só. Às vezes isso vai, e, tipo, você acerta e mata com um tiro, ganhando tempo. Às vezes não, você tem que dar três tiros pra matar. No caso da speedrun do japonês de 1.6 minutos, né, ele acerta esse crítico. Já na do Kaique, não. O que já é outra coisa que ele perdeu tempo, e ainda assim ele fez em 1.6 minutos. Tem outros pontos, tipo, atirar no corvo, no caminho que ele faz, um pouco mais de perto, que é um pouco mais lento. A parte da atravessar a ponte ali, ele dá uma travadinha pra trás pra não tomar dano, já o Yush, ele faz uma rotinha ali um pouco mais longa. Quem é speedrunner de Resident Evil 4, talvez me xingue aqui, porque eu não conheço todo, todo o conceito de speedrunner de Resident Evil 4, tá? Mas o fato é que existem esses errinhos, são erros bem pequenos, bem poucos perceptíveis, mas que, se você for ver, no final, eles dão diferença. Ele daria um segundo, dois segundos a mais, em relação ao Yushi, que é o recorde mundial. Mas não, deu dois milésimos, o que é bizarro. Então, o que pode ter acontecido aqui? Bem, a explicação mais plausível, é que tava rolando um cheat, de deixar o personagem mais rápido. Claro, ele aumenta a velocidade do personagem ali, numa forma bem leve, que você não percebe a olho nu, mas, isso chega, dá diferença. Isso vai dar diferença no final, óbvio, né? Tanto que com os erros, dá diferença, ele faz quase igual o recorde mundial. Então, basicamente, né, o cara usou algum tipo de coisa pra deixar o jogo um pouco mais veloz. E se você não acredita nessas provas, pode achar que, sei lá, são os caras invejosos, porque simplesmente, ele tá ali, né, passando o recorde de outras pessoas, temos uma prova definitiva, que seria cômico, se não fosse trágico. Acontece que tem um clipe, aí, do Kaique, em que ele vai mostrar o microfone, ali, na loja da Kabum. Então, ele abre ali, a tela dele do computador fora do jogo, e você vê um ícone ali embaixo, né, que este ícone, nada mais, nada menos que um trainer de Resident Evil. Se você for ver, ali no Windows, quando o programa está aberto, ele fica com um risquinho embaixo. E não é, tipo, não era um programa que ele usa, às vezes, pra treinar, né, pra fazer alguns testes no jogo. E não, ele realmente usava isso durante, algumas speedruns. Eu não sei se a que está lá no, no speedrun.com, é a cheatada. Se for, provavelmente vão descobrir. Mas, o fato é que, esta aqui em questão, em que ele, inclusive, deletou do canal dele, sorte que a galera salvou, né, por isso que eu estou mostrando aqui, ele deletou e não deu uma explicação muito plausível, é a cheatada. E, se a gente for entrar lá no, nesse trainer de Resident Evil, que, o trainer basicamente serve pra você usar hack no jogo, ou testar coisas, tipo, tem trainer que você pode mudar a câmera. Eu já usei, por exemplo, o trainer em Dark Souls, pra fazer vídeos de história, porque no, no, no cheat, eu conseguia mudar a câmera do jogo, e fazer uma câmera meio cinematográfica. Então, o trainer não é só pra você hackear o jogo, cheitar o jogo, mas também pra você fazer testes, ou seja, até pra poder criar saves, tipo save state em alguns jogos, pra você treinar speedrun. Então, tem muita gente que usa isso, tá? Mas, no caso aqui, você não pode fazer uma speedrun com ele aberto, você usa ele pra, você treinar, né? É trainer o nome do bagulho. E se você for ver nesse trainer, que tava aberto dele, tem simplesmente uma função, de você colocar uma velocidade maior no jogador. Então, você pode chegar lá e mudar aquele número, tipo, 100 é a velocidade normal, 100%. se você quiser colocar 200% pra ele andar duas vezes mais rápido, você coloca 200 ali. Claro que o Kaique provavelmente colocou um número baixo, talvez 102, 103, 104, porque é uma velocidade aumentada, que garante ele ficar na frente, mas que não o suficiente pra ser perceptível aos olhos humanos. Então, basicamente, foi isso, tipo, não só apenas esses erros que dava, não era justificável o tempo dele com esses erros que ele fez, como também tem um clipe mostrando exatamente ali, o trainer rodando lá embaixo, o ícone do Resident Evil 4 Ultimate Trainer. Então, é meio engraçado isso, é triste, mas é engraçado. Então, foi pego na boca da botija, e nesse caso, realmente não tem muito o que se defender, a não ser pedir desculpas, o que eu ouvi muita gente falar, inclusive, foram duas coisas, todo mundo erra, e sim, todo mundo erra, de fato, ele vai pagar com esses erros dele, provavelmente ele não vai poder mais colocar recordes lá no speedrun.com, mas que pelo menos o cara, sei lá, chega lá e peça desculpa, e assuma, mano, sim, eu fui no impulso, eu queria ser melhor, mais rápido, e acabei caindo na tentação da vida, e é de uma desculpa, eu acho que a galera aceita sempre de boas desculpas, ele vai pagar as consequências, vai, mas que pelo menos faça desculpas, outra é que a galera falou, ah, mas ele nem submeteu o recorde lá no speedrun.com e tal, sim cara, mas ainda assim, ele fez como se fosse uma speedrun legítima, se fosse lá ele falando, ó, estou fazendo uma speedrun, aqui usando o trainer para treinar umas paradas, não, ele passou a speedrun como se fosse uma speedrun original, não interessa se ele fez o update no speedrun.com ou não, afinal, speedrun.com nem é o site oficial de speedrun, ele é o mais famoso, existem outros sites ali, focados até em outros jogos específicos, que a galera coloca recorde lá, e às vezes nem no speedrun.com, então, não, o speedrun.com não é o site, se não está lá, no speedrun não existe, não é isso, simplesmente, se ele fez speedrun como se fosse verdadeira, é porque ele mentiu, ele usou cheat, está errado, então, esse aqui é o caso que eu queria comentar, tem outros assuntos dele atacando ali, pessoal da comunidade de speedrun.com, atacando outros streamers, eu nem quero entrar muito nesse caso, eu quero mais mostrar aqui o cheat, o que aconteceu, tá, eu acredito que vai ter vídeos aí, de outros canais, talvez a central fale mais sobre, esse lado aí, dele ter atacado outras pessoas, eu quero mostrar mais o foco da parte técnica, e da mentira aqui da speedrun fake dele, beleza, então, é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, muito obrigado pela atenção de vocês, eu vou deixar os links aí, na descrição de algumas coisas, alguns detalhes que eu falei nesse vídeo, é nóis, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, e tchau.